Música Jânio Quadros é, talvez, o personagem mais surpreendente da política brasileira. Eleito presidente da República com uma votação esmagadora, ele toma posse em janeiro de 1961, mas renuncia misteriosamente sete meses depois, deixando apenas um bilhete. A década de 1960 nasce com as cores quentes da contracultura, mas a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética divide o mundo. O avanço da esquerda em países como China, Coreia do Norte e Cuba preocupa os norte-americanos, que veem no comunismo uma ameaça ao capitalismo. Música No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek termina o seu mandato inaugurando a nova capital do país, Brasília. As eleições se aproximam e o favorito é o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, o carismático homem da vassoura, que promete varrer a corrupção. Música Como era de se esperar, Jânio é eleito e logo toma medidas inusitadas. Proíbe briga de galo, hipnotismo em público, lança perfume e o uso de biquíni em praias e em concurso de Miss. Faz cortes nos gastos públicos, mas fica sem apoio no Congresso. É contra o comunismo, mas condecora Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, o que irrita os militares. Isolado politicamente, ele tenta uma última cartada. No dia 25 de agosto de 1961, entrega sua renúncia ao Congresso Nacional. Ninguém entende nada. Jânio talvez esperasse que os militares ficassem do seu lado, ou então que deputados e senadores não aceitassem o seu pedido e lhe dessem mais poderes para governar. Vários governadores o apoiam e tentam convencer o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, a recusar o pedido de renúncia. Mas é inútil. O problema é saber quem entra no lugar de Jânio. João Goulart, mais conhecido como Jango, é o vice-presidente da República e o primeiro na linha de sucessão. Mas está em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-Tung. Político socialista e apoiado pelo movimento sindical, ele incomoda profundamente os ministros militares, que são contra a sua posse, alegando questões de segurança nacional. Por outro lado, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, quer Jango presidente e inicia um movimento pela legalidade, com o apoio do exército de seu estado. O impasse está criado. É nesse momento que o Congresso cria uma comissão mista para tentar resolver o problema e evitar uma possível guerra civil. A solução encontrada é a adoção do parlamentarismo, um sistema de governo que garantiria a posse de João Goulart como presidente, mas criaria um conselho de ministros que governaria o país de fato. Os militares concordam, e uma comissão de deputados e senadores resolve ir até Porto Alegre para recepcionar Jango e trazê-lo para a posse em Brasília. Mas algo muito estranho acontece. Eles são impedidos de entrar no avião. O motivo era a Operação Mosquito, um complô liderado por alguns oficiais da Força Aérea Brasileira que pretendia capturar ou derrubar o avião que traria o vice-presidente da República. Jango decide vir de qualquer maneira e embarca no dia seguinte, tomando cuidado de voar numa altitude em que evitasse uma possível aproximação de castas. Ele desembarca em Brasília e, no dia 8 de setembro, toma posse. Tancredo Neves é eleito primeiro-ministro, mas o parlamentarismo só duraria 17 meses. Um plebiscito faria o Brasil voltar a ter um regime presidencialista a partir de janeiro de 1963. Jango volta a ser presidente, mas não consegue terminar seu mandato. Isso, no entanto, é uma outra história. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro